Um dos casos que eu recebo muito na Canis Vitae é dos pais ficarem preocupados com a quantidade que os seus filhos de quatro patas recebem por dia. A alimentação natural é muito, mas muito, muito mais saborosa que as rações secas. Pensa só você comendo apenas um alimento seco por toda a sua vida. E de repente aparecem na sua frente com um banquete composto de comida de verdade. O cheiro, o sabor e as novas texturas não tem a menor comparação com aquela farinha seca que você recebia antes. Isso causa uma tremenda euforia na hora de comer. O cachorro fica super feliz, abanando o rabo, comendo com toda a alegria. Essa alegria muda quando a mãe ou o pai de cachorro vê o cachorro constantemente com aquela cara de pidão. Agora, muito mais frequente que antes. Parece que o cachorro está morrendo de fome. Mas, na verdade, ele só está louco para comer mais daquela delícia que deram para ele. Isso é extremamente comum nas primeiras semanas da adaptação da alimentação natural. Veja aqui que apetite, que é disposição para comer, não é o mesmo que fome. A necessidade fisiológica de se alimentar por deficiência de nutrientes. Pense na sua reação a um sushi, uma feijoada ou mesmo a um delicioso bolo de chocolate. Você come, come um pouquinho e logo quer mais. A sua vontade mesmo era de não ficar cheio nunca e por isso muitas vezes acaba passando da conta com esses alimentos deliciosos. Não necessariamente porque está com fome, mas porque está muito gostoso. Com os pets é assim também. Como eles não conseguem se segurar na quantidade que eles comem, pelo bem da saúde deles, cabe a nós colocar esse limite. Tchau, tchau.